Levei uma tela pra pintar em alto mar. Vamos fazer uma viagem de cruzeiro e eu cheguei à conclusão de que seria um desperdício se eu não aproveitasse o quanto eu fico inspirado olhando pra essa vista. Então eu escolhi essa cabana pra me proteger do vento e do sol, organizei os materiais e comecei a pintura. A gente tava hospedado em um ambiente mais exclusivo e, consequentemente, mais tranquilo do navio. É uma área que tem na maioria dos cruzeiros da MSC que se chama MSC Yacht Club. E por ser uma área com poucas pessoas, foi bem sossegado. Como vocês podem ver, eu não quis ficar presa em um rascunho, então eu deixei a criatividade fluir, fiz uma pintura abstrata sem muita regra. e que conseguisse expressar essa experiência que eu tava tendo. No fim, eu adicionei alguns detalhes em dourado, que é tipo uma espécie de folha de ouro. Adicionei também uma frase bem discreta no lado direito. E o resultado da tela pintada em alto mar ficou assim.